Música Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, você que não é inscrito no canal, por favor se inscreva Ative o sininho se o YouTube deixar, porque ele anda bem bugado Se puder, já deixa o seu like, para estar ajudando na divulgação do canal A monetização voltou a cair um pouco, estava em 230, mais ou menos, o que eu falei para vocês Agora já voltou para 199 Não entendi porquê, mas tá bom Google AdSense é assim mesmo, YouTube, é uma montanha russa Mas tá bom, não tá ruim não Já dá para comprar a ração dos bichos Gente, eu estava saindo para almoçar agora E... Ontem eu tinha trocado a comida dos bichos Troquei da Melissa, troquei dos camundongos Ontem É ontem à noite Minto, não foi ontem à noite não, foi... Hoje é sábado Eu troquei Na quinta-feira à noite Aí eles passam À sexta-feira E no sábado No caso, hoje à noite Eu vou trocar com o filho deles de novo E estava tudo bem, tudo normal Quando hoje eu estava agora saindo para almoçar E olha o que eu vi, infelizmente, né? Mas eu já sabia que isso ia acontecer Eu já falei que ela estava meio velhinha E que a qualquer momento isso podia acontecer Mas, enfim Eu passei aqui e vi que Nessas horas normalmente de dia Agora são meio de pouco Ela não estaria ali no potinho de comida Ela estaria dentro da casinha Mas... Ela morreu, gente É por isso que ela está aí em cima do potinho de comida Eu falei que ela andava velhinha Que a qualquer momento ela podia Morrer Né? Tadinha E esse dia finalmente chegou Morreu no potinho de comida Tadinha Eu não vou mexer nela agora Lembra? Ela tinha olho vermelho Agora está com olho branco Eu não vou mexer nela agora Eu vou deixar para fazer isso Depois que eu voltar do almoço, né? Deixa eu ver a minha barba Eu vou enterrar ela lá no quintal de casa Assim como eu faço Como... Com todos os petes que acabam morrendo aqui, né? Enfim, aí eu volto Vou mostrar para vocês Aquele ritualzinho padrão de sempre Enfim É mais para registrar Para vocês ficarem sabendo Teve gente que falou para mim Comprar mais hamster E voltar a filmar Mas... Ah, gente Eu não tenho vontade de ter mais hamster não Porquinho da Índia Porquinho da Índia provavelmente eu vou ter Em breve Mas hamster não Tá bom? Então eu vou almoçar E assim que eu voltar Eu vou enterrar O Rubão Ou a... Rubi, né? Eu não lembro Mas é macho feno Aí eu arrei o Bruno aí Arrei aí, ó Todo mundo pergunta quem é a Regina Essa aqui é a Regina, ó Ah, oi rei Ah lá Aqui de novo Arrei Minha avó Minha tia Meu pai, o Bruno Arrei aqui de novo Oi O Batman está tampando ela Aqui, ó Arrei Bom, até já Bom, então peguei ele Vou colocar vocês no triclé Vou botar a rádio aqui mesmo Arrei Just�니다 Arrei 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 Vamos lá. Bom, é isso, gente. Infelizmente, uma hora todo mundo se vai, né? Foi a hora da rubi. Já foi enterradinha. Vamos dar uma olhadinha nessas galinhas. Mas hoje ainda está fazendo 20 dias, se eu não me engano, que elas estão aí. Então é amanhã ou depois da manhã que vai começar a nascer. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui mesmo. Olha o formigueirão novo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!